Projeto de lei nº 4.883, 2016, do deputado Jean Wyllys, que estabelece a obrigatoriedade de oferecimento de opção de exibição de filme nacional em caso de oferta do serviço para empresas de transporte coletivo público ou privado, rodoviário, ferroviário, hidroviário ou aeroviário. O relator, deputado Jorge Sola, por favor. No tocante ao mérito, é nossa opinião que a matéria deve prosperar. Conforme, inclusive, mencionaram nas justificações ofertadas pelo autor, deputado Jean Wyllys, o pretendido na proposição não é novidade na legislação nacional, já existindo, por exemplo, a chamada cota de tela, que consiste na obrigação de que as empresas exibidoras incluam em sua programação a obra cinematográfica brasileira de longa-metragem. Também a Lei nº 12.485, de 2011, prevê que os canais por assinatura que exibam predominantemente filmes, séries, animação, documentários, chamados de canais de espaço qualificado, têm a obrigação de dedicar 3 horas e 30 minutos semanais de seu horário nobre à veiculação de conteúdos audiovisuais brasileiros. E ainda existe a mais recente Lei nº 13.006, de 2014, que inseriu dispositivos na LDB, prevendo que a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, duas horas mensais. Assim, consideramos salutar o proposto da proposição, inclusive no que tange ao aspecto diretamente relacionado com o escopo dessa Comissão de Seguridade Social e Família, mais especificamente a obrigação de que a oferta de conteúdo audiovisual brasileiro contenha opções para crianças e adolescentes e que a programação esteja adequada ao observado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa forma, pelos motivos acima expostos, apresentamos o voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.883, de 2016. Em discussão, o parecido relator, não havendo quem queira discutir, em votação, senhoras e senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se acham. Senhor presidente, só agradecer ao deputado Jorge Sola pelo relatório favorável a esse Projeto de Lei. Esse Projeto de Lei nasceu de proposta de uma... Está todo mundo exercendo premonição hoje. Pode falar, gente, eu brinquei. Nasceu de uma proposta de uma conselheira do mandato, a Vânia Catani, que é uma produtora de cinema, e eu fico muito feliz de uma iniciativa, uma proposta que veio da iniciativa popular, de pessoas que acompanham o mandato de Elogão Coelho, ter sido aprovado nessa comissão. Obrigado. Parabenizo aqui ao relator, ao autor do Projeto de Deputado, o Jean Wyllys. Eu já estava fazendo premonição também, tinha esquecido de dar o resultado, foi aprovado. O relator... ... Obrigado.